Galera, a fase 20 do Infinite Dragon Ball History traz aí novas missões, incluindo usar 3 personagens Master Devolution e 3 personagens Rapid Growth. Então eu montei esse time aqui justamente pra gente fazer todas as missões de uma vez só com um time muito legal. Esse aqui é um time extremamente defensivo e também ofensivo. A gente vai continuar testando aqui o Goku com o Gohan, mas também vamos testar o novo EA do Ultimate Gohan. Tô bem curioso pra ver como ele funciona, não testei ele ainda. E aqui galera, os 3 personagens Rapid Growth são os Gohans e também o Vegeta. E os personagens Master Devolution são também o Vegeta e os outros 2 Gokus, tá legal? O Vegeta acaba sendo um coringa aqui pra esse time porque ele funciona pras duas categorias muito bem, tá legal? Esse aqui é o time que eu vou levar então. Vamos ver como a gente vai se sair. Não fiz esse evento ainda, vamos fazer juntos. E eu espero fazer todas as missões de uma vez só, tá? Porque uma delas é também derrotar o evento em um número X de turnos, né? 15 turnos, então acho que vai dar galera, vamos ver. Então não tenho aqui rotação definida. A gente meio que vai vendo como é que tá e vamos tentando se adaptar da melhor forma possível. Eu vou tentar levar esse Gohan pro outro lado pra ele ficar junto com outro Gohan. Não que isso vá funcionar sempre, mas eu vou tentar, tá? Então aqui a gente vai dar o primeiro super ataque com o Goku. Depois a gente vai dar o ataque com o segundo Goku, que é o Goku Physical. E aí o Gohan também vai atacar. Não se esquece já de deixar o like aqui embaixo. Se você gosta dos meus vídeos de gameplay, deixe esse like aqui. Se você gosta dessa animação aqui, deixe esse like aqui. Não se esquece também de me seguir, cara. Tem muita gente que assiste meus vídeos e ainda não se inscreveu no canal. Então clica no subscribe, clica nas notificações e vamos lá, galera. Já demos o nosso primeiro super, agora vamos no segundo. Aqui a gente tem uma chance alta de dar crítico. Vamos ver se vai ser o caso. Foi crítico, maravilha. Muito bom. Infelizmente o nosso Gohan não pôde atacar. O Gohan tem stack no ataque, mas tudo bem. A gente vai mexendo nisso com o tempo. É, o nosso problema aqui é o Gohan. Pô, Gohan, aí você complica a nossa vida, né, cara? Você complica aqui a nossa vida. Bom, o Gohan ganha 3 de Ki quando ele está enfrentando um personagem Extreme. Só que eu não acho que isso aqui vai ser suficiente, cara. É, eu vou ter que com o Gohan absorver esse dano. Infelizmente. Absorve esse dano aqui. Eu vou manter você aqui. Para você dar os super ataques. E o Goku vai dar um super ataque ali no final. Vamos ver. É, eu acho que todo mundo vai dar super ataque nessa rodada. Então, vamos ver se a gente vai dar o segundo. Demos o segundo, mas não foi super. O meu Gohan está maximizado. Está com muito combo. Vocês viram que ele deu o adicional ali, mas não foi o suficiente para dar o super ataque. Passe esse. Quantos estágios a gente tem aqui, cara? A gente enfrentou o Mr. Satan. Agora é o Cell. Depois a gente tem o Goku. Gohan. Cell Juniors. Aí a gente tem mais um Cell. E depois o Gohan no final. Legal essa fase, hein, cara? O Cell pode levar debuff ali. Maravilha. Ele só é imune a Stan. Está vendo? Ah, e selamento também. Ele é imune. Sempre que você tem dúvida sobre as nulificações que o adversário tem, você sempre pode clicar lá em cima na imagem do adversário e você vai poder ver os efeitos que ele tem agora e também aquilo que ele é imune. Então, está bom. Eu vou manter o Vegeta lá no final. Vou fazer isso. Vamos dar mais um super aqui. Vamos dar mais um super aqui. A gente não precisa pegar uma mão de orb. Pega essa aqui. E a gente garante o super do Vegeta. Eu acho que não vai chegar no Vegeta, cara. Eu acho que não vai chegar nele. 4 milhões de dano potencial. Show de bola. Mais um super. A gente consegue transformar o Goku em Gohan. Esse foi o segundo super ataque do Goku, né? Vamos levar super. Temos vantagem de tipo. 27 mil. Até que foi alto, cara. Uma vantagem de tipo, hein? Esse Cell dá dano, cara. Esse Cell dá dano. Cadê o nosso crítico aqui? Ah, não deu para o Vegeta atacar. Que pena, hein, Goku? Que pena, rapaz. Beleza. Agora vamos enfrentar o Goku. Finalmente, os dois Gohan estão juntos. Agora a gente começa a buildar os dois Gohan, né? Eu vou fazer assim, porque eu estou preocupado do Gohan Strength não ativar a defesa ativa dele, tá? Então vamos fazer assim. Deixa eu pensar. Aqui vai ser muito difícil o Goku ali no final conseguir dar um super, cara. Do jeito que as Orbs estão dispostas. Quer ver? Se eu pegar isso... Se eu pegar isso... É, não. Vai ser bem complicado fazer. O que a gente pode é não deixar o Gohan atacar para priorizar. O Goku é... Eu vou fazer isso, galera. Eu vou... Eu vou priorizar o super ataque do Goku. Vamos nessa. Vamos fazer assim. A gente ainda tem bastante inimigo aqui para enfrentar. Para a gente poder fazer um showcase melhor do Gohan. Vamos ver se a defesa ativa dele vai ativar. Ativou, hein? Foi isso? É, ativou. A gente está com a defesa ativada, então. Isso significa que nos próximos quatro turnos o Gohan vai estar com a defesa ativa. E ele vai ter a chance de dar um super ataque adicional. Lembrando que, galera, diferente do que eu falei na minha análise, tá? Depois eu até fixei uma mensagem no meu vídeo lá sobre a análise do Gohan. Ele só ativa a habilidade ativa dele uma vez na rodada. Não é toda vez que ele leva dano, tá? Então você tem que ter sorte ali. Você tem 50% de chance dele ter naquele turno defesa ativa. É assim que funciona. Bom. Aqui, galera. Perigoso eu fazer isso, né? Bem perigoso. Em termos de defesa, é. Como eu falei pra vocês, esse aqui é um time meio híbrido, tá? Eu não preciso toda hora ter um personagem atacando do jeito que eu quero. Então, eu vou aqui atacar com esse Goku. Ele vai ter redução de dano. Isso vai ser muito importante. Eu vou manter esse cara aqui, porque depois ele vai virar Gohan na outra rodada. E aí o Goku dá esse ataque aqui. Eu acho que vai ser bom assim, galera. Esse Goku, lembrando, ele tem uma redução de dano. Esse cara ainda é muito bom, esse Transforming Goku. Eu não consigo achar muita... Sei lá. Muito espaço pra ele nos meus times, cara. Toda vez que eu tô montando time, eu acabo sempre achando um personagem melhor do que esse Transforming Goku, né? Acho que o problema dele principal é que ele... Como ele muda toda hora, isso significa que a sinergia dele também muda. E nem sempre ele vai ser útil pro seu time. Mas eu fiquei feliz de poder colocar ele aqui, cara. Toda desculpa que eu puder ter pra colocar o Transforming Goku vai ser boa aqui. Não demo crítico. Paciência, demo crítico só no adicional. Opa, mas demo um adicional aqui. Esse aqui pode ser crítico, hein? Vamos ver. Cara, esse Goku, galera. Eu não tenho outras cópias no Hidden Potential, mas olha isso, velho. Olha isso. Você tá louco. Bom, agora é o Gohan. Gohan Tech. Vamos ver aqui. Cara, e olha essa trilha sonora aqui. Que coisa bonita, cara. Que coisa bonita de se ouvir, velho. É... Tá. Vamos fazer assim. O Vegeta tem a habilidade ativa dele. Eu não vou ativar ela ainda. Vamos aproveitar o Gohan agora. Já que o Gohan tá com a nossa defesa ativa aqui, eu vou deixar ele em primeiro lugar pra gente ver o quanto de defesa que ele vai ter. Depois o outro Gohan ataca. Geralmente eu vou colocar o Gohan Tech primeiro pra ele levar o dano e ficar mais forte, tá, galera? Mas aqui eu só quero testar o novo Izzy do Gohan. Vamos ver, galera. Não vamos levar super aqui. Ó, tá vendo? A defesa dele tá ativada. Ela vai durar mais três turnos. Ela tem esse turno e tem o próximo também, que ele vai tá tranquilo. Um milhão. Um milhão e pouco. Ó, o adicional dele ativou. A gente não sabe se esse aqui é pelo Hidden ou pela passiva. Vamos ver. Olha só. Ele vai aumentando o dano. Ele só deu dois super ataques adicionais. Um adicional, né? Dois super ataques no total. Mas o dano ali foi muito bom. Obrigado, Gohan. Será que a gente vai levar um super no Vegeta? Lembrando que o Vegeta ganha 50% de ataque e defesa durante o super, né? Então é importante que ele não fique em primeiro lugar na rotação. E o dano dele sempre é crítico. Não deu adicional. Beleza. Goku agora, o Super Saiyajin 3. A forma mais bonita, na minha opinião. Ó, já podemos transformar o primeiro Goku em Gohan, hein? Aqui ele vai levar vários ataques, ó. Vou ativar, galera. Vamos ouvir de novo a animação? Vambora. Vamos lá. Cara, toda vez que eu vejo essa animação, eu penso naquele meme. Vai, filhão! É tipo isso, né? Mas beleza, vamos subir a música aqui de novo, galera. Vamos lá. Ativa Eu falei habilidade ativa, mas na real é simplesmente o Counter dele, é isso aí Counter do Gohan, acho que é a primeira vez que a gente ativou Aqui em vídeo, sensacional Sensacional E agora a gente vai enfrentar Vários Cell Juniors Nossa Senhora Ok Ó, todos eles são imune a stun E selamento Beleza É, aqui já não tem mais o que fazer, né? Bom, é bom porque a gente tá com dois Gohans Extremamente defensivos, né galera? Isso aqui vai ser muito Bom pra gente Eu nem preciso aí posicionar eles em Posições aí muito importantes, porque Eles vão defender tudo Muito bem, eu só preciso definir quem Eu vou atacar, então Gohan Tech, eu quero atacar O EGL, eu ainda não vou transformar o Gohan O Gohan Strength A gente vai querer atacar O personagem Physical E aí o Goku A gente vai querer atacar o Int, né? Porque o Goku vai ter vantagem de tipo Mas O Goku galera Tem uma chance alta de causar Crítico Na próxima rodada A gente tem O Gohan Que vai ter redução de dano E a gente vai ter também O Vegeta É, o Vegeta, né? Que é Strength Então Eu vou Focar o dano Nesse cara aí de EL Provavelmente a gente vai dar crítico E aí pelo menos a gente já derrota Um cara do mapa, entendeu? Porque eu não acho que o Gohan Vamos ver Eu não sei se o Gohan vai conseguir derrotar Aqui esse Cell Jr Tô na dúvida Às vezes é mais importante derrotar Um por um Derrotou? Cara, com o adicional ele vai derrotar Não tem jeito Ok Talvez eu devesse atacar Do personagem Int Eu Eu esperava que o Cell Olha isso Nossa Eu esperava que o Cell Fossem bem mais fortes aqui, cara Beleza É bem mais tranquilo Do que eu achava Olha isso Nossa Toma esse adicional aqui Nossa Eu, eu, cara Eu tava muito esperando Que essa parte fosse mais difícil E olha só O Goku vai conseguir atacar o Int Beleza Maravilha Deu certo Aqui não precisa nem ser crítico A gente vai conseguir dar um dano Com efetividade Ó Demo crítico E vamos derrotar o Cell Show de bola Nossa Sobrou só um cara do outro lado Que isso É muito importante, cara Que o Gohan aqui leve dano, né Mas não vai levar Mas não vai levar Ele levou o que? Quatro ataques na outra rodada? É É, o que a gente pode fazer aqui É isso A gente Não pega É A gente não dá super com o Gohan Deixa ele levar essa porrada O Goku aqui Putz, cara E olha A gente tá quase dando o Dokkan Mode Eu não posso dar o Dokkan agora Ai, Vegeta Caraca, velho Uh, que bom Podemos dar o Dokkan Mode contra o Cell A ideia aqui, galera É deixar esse Gohan levar mais um dano Show Levou mais um dano Eu acho que ele tá com cinco ataques Que ele levou Não é o suficiente pra ele ficar com a defesa ativa sempre aberta Mas beleza E a gente vai dar um Dokkan Mode agora no Cell Vamos mudar o Dokkan Mode com quem, hein, cara Com o Gohan Com o Goku O Gohan vai levar um dano aqui do Cell Só que ele não vai ter dano efetivo, né Se a gente fizer isso A gente não consegue Porque a gente não tem orbe suficiente Nem se a gente fizesse isso também Então, na real Como tá a nossa defesa aqui? Nossa Não, vamos transformar o Gohan, galera Vamos fazer a transformação Subarashi Vai, filhão Bom, vamos transformar o Gohan Tchau! Vamos lá! O único ruim aqui foi que o Gohan, a gente não pôde ver se o Gohan ativou a defesa ativa ou não, né? Quer dizer, ele não ativou a defesa ativa ou não levou dano. Enfim, agora o Goku aparece com a forma blue, ele troca as orbs, né? Quer dizer, na real não, ele ganha aqui, ele não troca a orbe. É, ele só ganha o máximo de ki possível. Cara, o nosso Gohan, galera, não tá com a defesa ativa, né? A defesa dele tem que ser ativada pela sexta vez e ela não foi. Porém, esse Gohan, galera, ele dá um super ataque com ki blast. E a gente tem uma chance alta de revidar. Cara, eu vou arriscar. Eu vou ser maluco aqui, eu vou arriscar. Putz, será que o Goku vai conseguir dar um negócio? Acho que não, hein? Paciência. Beleza, vamos ver, galera. Vamos levar o super aqui já. Desviamos. Maravilha. Tá aí o counter. Coisa bonita. Não foi muito dano, né? Porque, enfim, a gente tá com diferença de tipo. Mas, ó, galera, não estamos levando dano. A gente não tá com a defesa ativada. Vocês veem que a flechinha tá pra cima. Mas a defesa do Gohan é tão alta, cara. Isso foi antes dele dar o super, hein? Antes do super. Beleza. O nosso Goku físico, apesar de ele não ter dado... Não vai conseguir dar super na primeira. Como ele tem adicional, pode ser que a gente dê um super ainda aqui. Vamos ver. Pô, o dano aqui tá bom, hein, Goku? Bom dano, cara. Aí, ó, adicional. Show de bola. Esse Goku não decepciona, galera. Vamos fazer isso aqui, né? Vamos fazer isso aqui? Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse é o programa do Gohan, galera. Eu tava aqui torcendo. A gente tinha 50% de chance de não levar nada de dano, cara. Mas adivinha no RNG? É óbvio que a gente ia levar, né? Quase que a gente morre no final. Quase, quase. Esse é o problema desse Gohan. Cara, fiquei feliz que isso aconteceu. A gente não teve que usar item. Não usamos. Foi muito fácil. Mas, cara, foi por muito pouco. E é justamente pra mostrar como esse Gohan, com esses EA, tem esse problema sério, galera. O problema é grande, cara. Porque você pode se ferrar muito fácil se ele não ativar essa defesa ativa, tá? Então, galera, esse aqui foi o time que eu montei pra fazer todas as missões. Vamos aí confirmar se eu realmente fiz todas as missões, ó. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Missões. Todas elas feitas. Bonitinho. Tudo certo. É isso aí. Vamos pegar todas elas. Enquanto que a gente vai ganhar? 23 Dragonstones. Um monte de itens. Maravilha. É isso, galera. Gostou desse vídeo? Então deixa o seu like. Não se esquece desse like. E se você tiver alguma outra estratégia, tiver montado um time um pouco diferente, deixa nos comentários aqui embaixo que eu vou adorar ler todos eles, tá bom? A gente se vê então na próxima. Valeu. Tchau. Tchau.